Ex-campeão mundial do Xotô, atleta do UFC, 14 vitórias e só duas derrotas. Os últimos anos foram de destaque para o potiguar Jussier Formiga, mas desde outubro a vida do jovem de 27 anos, que perdeu na estreia do UFC para John Dodson, tem sido de treinos e espera. Nesse intervalo, o atleta da Kimura Nova União teve algumas vantagens. Treinou com as feras Renan Barão e José Aldo, ajudando os amigos na preparação para a disputa de títulos. A gente sempre está aprendendo uma coisa nova, tanto com o Barão como com o Aldo, não só com eles, mas também com a galera lá. Esse intercâmbio é muito bom também para a gente, a gente treina com pessoas diferentes, com jogos diferentes, então isso é muito bom para a gente que treina MMA, é muito bom. Depois de conseguir realizar o objetivo de entrar para a maior organização de MMA do mundo no ano passado, Jussier Formiga está prestes a realizar outro sonho, o de lutar UFC no Brasil. E isso já tem data para acontecer. Será no dia 18 de maio, em Santa Catarina. Todo brasileiro sonha em lutar aqui no Brasil, então quando eu recebi a notícia que o Jair me falou que eu estaria no cargo, eu fiquei animado até demais. A primeira batalha ele já vem vencendo. O especialista em Jiu-Jitsu está no bom peso para lutar na categoria Mosca, até 57 quilos. E sobre quem estará do outro lado do octógono, ele até cogita, com certeza um top da categoria. Mas seja quem for, a intenção é de ir para cima para empolgar a galera. Então para mim não importa quem eu vou enfrentar, independente se vai ser o cara mais duro ou o último da categoria, para mim não importa. O importante é contar com a torcida brasileira, com o público brasileiro, com essa energia positiva, fazer um bom trabalho. Se Deus quiser, sair daqui com uma grande vitória.